Fala galera aqui na Ubeleza Trazendo aqui a continuação Nós paremos lá atrás Mas é só voltar pelo menos caminho Que dá certo Tchau Paralise Paralise Bom E aí E aí E aí Mais dupla, batalha em dupla Tchau, tchau 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 E já foi, falta só mais três Tchau 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 Só um... Só vem então... Não, 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 não. vamos lá então Vem aqui depois Vem aqui 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 Só um... Vamos lá. 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 Nossa, três Nossa, três Nossa, três Nossa, três Nossa, três Nossa, três Não sente ouro Não, meu Deus Não sente ouro Não sente ouro Amém. 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 Acho que matou. Matou. Amém. 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 Ah, vai ver... Nossa senhora... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.